Os homens foram flagrados furtando fios subterrâneos na Avenida Brasil, no centro de Foz do Iguaçu. Olha só as imagens, gente. Os dois ali, ó, puxaram aquela caixa, aquela tampa, e começaram a puxar os fios, não estavam nem aí com nada. Na sequência, eles pegam o que querem e vão embora. Esse furto deixou um quarteirão inteiro sem energia elétrica. A direção do Procon, que foi prejudicada com a falta de energia, e também o secretário municipal de segurança pública, falaram sobre mais esse furto registrado por câmeras de segurança. Hoje, pela manhã, das oito ao entorno do meio-dia, o Procon da nossa cidade ficou sem atendimento em virtude de um roubo dos cabos de energia elétrica do órgão municipal. Esse indivíduo já tem seis passagens pela polícia somente por roubo desse tipo de cabos e confessou o crime, e ele já está na mão da delegacia, nas mãos dos policiais, para que aí seja reparado ou cumpra aí o seu mandado de prisão. E realmente houve um prejuízo para os consumidores locais, porque muitos não quiseram reagendar o seu atendimento, porque já não tinha mais o que resolver. Nós tivemos uma reunião a semana passada com as forças de segurança, polícia militar, polícia civil e guarda municipal, relatando a dificuldade que os comerciantes, empresários e moradores da área central estão passando. Diante disso, foram traçadas algumas ações para coibirmos esse tipo de crime e também do vandalismo. Agora, o fator principal é localizar e identificar os receptadores. Então, já foram repassadas as informações para a polícia militar, que também são alguns indícios de quem poderia ser. A polícia civil já instaurou um inquérito policial para auxiliar na identificação, na investigação, e a guarda municipal continua dando suporte no policiamento ostensivo. Três pontos para poder comentar. 5h57 da manhã, o dia mal tinha amanhecido e os caras já estavam roubando. Na cara de pau, ali, metendo a marreta nos fios para poder levar. Se fosse um pai de família passando num fio desencapado, tinha morrido, tomado um choque. Mas o tal do vagabundo rouba e faz o que acontece e não dá em nada. Outra coisa, seis passagens pela polícia. Quanto tempo esse cara ficou preso? Aprendeu alguma coisa? Mudou de vida? Não mudou. Continua praticando o mesmo tipo de crime. Ou seja, a pena é muito branda, o que desestimula o cara a querer mudar de vida. O cara fala, eu vou ficar preso um tempinho, vou sair e vou roubar de novo. É o que eu sei fazer, eu não quero trabalhar. Eu quero roubar o que é dos outros. E outro ponto, bem o que o secretário falou, tem que prender o receptador. O cara só faz esse tipo de crime porque sabe quem vai comprar. Vai derreter esses cabos de cobre, é um noiado que vai fumar pedra de craque. É isso que acontece, esses furtos de fios, 99% das situações é o tal do noiado. O cara vai comprar para fumar uma pedra. E ele daqui a pouco vai roubar de novo para comprar mais pedra para poder manter o próprio vício. Então tem que prender o receptador. Aquele que compra mesmo sabendo que o material é produto de furto ou de roubo. Caso contrário, é só ficar enxugando gelo que nunca vai resolver a situação.